E essas palmas aí, pessoal, vamos lá! Minha terra é a madeira, minha terra é a madeira Ele é lindo, ao meu nasci Ilha linda, ao meu nasci Imigrei para o estrangeiro Mas nunca te esqueci Tinha no meu pensamento Para sempre voltar aqui E essas palmas aí, vamos todos cantar a letra! Cantem juntos! Concerto e cabra de lobos Concerto e cabra de lobos Vou-te cantar umas quadras Vou-te cantar umas quadras Canto às duas freguesias Que também são recordadas Mais fortes as espadas Cidade e cabra de lobos Cidade e cabra de lobos Serás sempre visitada Serás sempre visitada A amiguita, 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 amiguita Cidade e cabra de lobos Cidade e cabra de lobos Linda e jovem Linda e jovem preguesia Cidade e cabra de lobos 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 Aí vem um vinho bom Entre as cores mais lindas Tão giras são os amores Quinta grande é uma beleza Quinta grande é uma beleza Mirador Cabo Girão Mirador Cabo Girão Tenho as cinco freguesias Dentro do meu coração Na igreja Cabo Girão Na igreja Cabo Girão Fui a Fátima rezar Fui a Fátima rezar No dia 13 de maio Para a bise de abençoar Já cumpri minha promessa Para o ano torno a voltar Oh lindo curral das preiras Oh lindo curral das preiras Que beleza que me encantou Beleza que me encantou Terra das minhas raízes Onde nasceu meu avô Aí era meu avô Tocador de acordeões Tocador de acordeões Tocador de acordeões É uma alegria tamanha É uma alegria tamanha É tão grande a multidão Nessa festa da castanha Tocador de acordeões A gente canta e baila Do ilha dor à montanha Isso aí Isso aí E são as cinco previsões E agora pra terminar E agora pra terminar Eu vim o vinho não esquecer Eu vim o vinho não esquecer Depois cantar e bailar Até ao amanhecer Tocador de acordeões Tocador de acordeões Tchau, tchau.